Bom, bebês, como prometido pra vocês, eu tinha combinado com vocês que eu ia mostrar alguns livros, é justamente isso que eu vou fazer, e na verdade eu recebi muitos livros de presente de aniversário, de aniversário, mas ganhei do meu marido, então ainda tem que fazer a barra, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou no corpo, então gostei bastante, ele tem golinha alta, eu coloquei o meu camafel, que eu amo, de paixão, e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar, tá? Que eu não sei muito bem fazer isso, mas eu acho que eu consigo só virar a câmera. Vamos lá! Eu tô filmando, na verdade, o espelho, tá? Aqui pra vocês, darem uma olhadinha. Então, aqui é o meu quarto, eu tô aqui no meu espelho, tá? Então, aqui é a parte de cima, e aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Eu tô com um sapatinho nude, ele estica, então é super confortável, na verdade eu puxei aqui pro que eu tava, mas eu posso subir ele um pouquinho, e também posso usar um cintinho. Eu achei ele lindo, toquei três vestidos e ganhei um casaco, então esses aqui eu ganhei, tá? Ele viu que eu tava comprando umas coisinhas na Shein, e eu nem perguntei pra ele se ele foi taxado, tá? Eu tô só mostrando aqui pra vocês, que eu achei a coisinha mais fofa, e que também é um presente, e que, na verdade, o que ele até tava comentando comigo, e é real mesmo, é a verdade mesmo, vocês que conhecem bem os meus gostos e tal, deu já pra dar mais ou menos uma ideia, né, como são os meus gostos e tal, eu encontro bastante coisa lá em mim. E agora vamos ver os presentes. A vida é tão corrida, e as coisas aconteceram tão rápido em relação ao Jimmy, que eu, de fato, não tive como abrir os meus presentes de aniversário, então eles estão todos aqui atrás, então agora eu vou abrir com vocês. Eu não sei, de verdade, não sei se a Intrinsica soube, por algum motivo, de vez em quando a Intrinsica manda livros pra mim, até outro dia, acho que foi no Natal, mas são datas assim, Natal, eu sempre recebo um livrinho da Intrinsica, dessa vez eu recebi dois, e eu fiquei muito feliz, tá? Então eu recebi e não tinha mostrado pra vocês, porque eu ia abrir no meu aniversário, a gente tinha até combinado que eu ia fazer um vlog, mas infelizmente a gente teve todo aquele problema com o Jimmy, que já está melhor, mas eu quero mostrar pra vocês toda a rotina, como é que foi, eu gravei umas coisas pra vocês, até mesmo pra uns alertas aí, quando vocês pensarem em ter pets, mas o papo hoje é em relação a gente abrir esses presentes, porque ver coisa legal é sempre bacana, né? Eu, pelo menos, acho bem bacana, amo receber livros, amo receber livros, por mais que eu estivesse lendo esse livro aqui, e vocês nem vão acreditar no que eu fiz, tá? Eu tô lendo um livro que chama Paus e Pedras Quebram Tudo Pela Frente, Mas Palavras Não Machucam a Gente, que é este livro aqui, que chama Cantiga de Niná, do Chuck Palahniuk. E por que que eu comprei esse livro? Eu gosto muito desse autor, tá? Não é novidade pra ninguém, eu tenho aqui o Clube da Luta, Assombro, eu tenho aí os livros dele, que são um pouco mais fáceis aí de conseguir, eu tenho, eu gosto muito da escrita dele, eu acho uma escrita meio doida e tudo, mas eu gosto bastante, assim, daquelas maluquices dele, e esse livro aqui, vocês não vão acreditar por que que eu estou lendo, porque eu gosto de conferir as coisas, tá? E esse livro me chamou a atenção, porque quando eu tava fazendo o caso da Gabi Petito, esse era o livro que o namorado dela, o Brian, ele lia, tá? Então eu queria saber o que aqui, o que tem, o que contém neste livro, que poderia ali alimentar um pouco, ou saber um pouco mais sobre esse rapaz, que continua incógnita pra mim até os dias de hoje. Então assim, tem casos que de verdade não saem da minha cabeça, e aí eu olho alguma coisa do tipo, o que essa pessoa consome, o que essa pessoa, eu quero saber, assim, mais ou menos, né? Então é por isso que eu tô lendo esse livro aqui. Eu não tenho nada pra dizer sobre ele ainda, tá? Mas já deu pra entender algumas coisas, e foi muito difícil achar esse livro, muito mesmo, tá? Então chama Cantiga de Ninag, poucas pessoas conhecem esse livro aqui no Brasil, mas teve tradução sim, no Brasil ele saiu pela editora Oco, eu não sei como é que tá a disponibilidade aí, mas foi bem difícil pra eu conseguir, mas consegui, chegou em ótimo estado, graças a Deus, porque comprei no estante virtual. Então agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi da Intrínseca, tá? Viu nessa caixa, que super linda, e, nossa, eu não acreditei quando eu vi, porque eu só amo, assim, essa... Eu, pra mim, eles fariam todos, porque eu amo mesmo, assim, foi quando saiu de Ernestown, né, da Darkside. Quando mandaram pra mim, eu falei, caramba, né, transmissão de pensamento, né? Como diria, como eu digo com as minhas irmãs, né, que a gente brinca bastante, transmissão de pensação, seria mais ou menos isso. Que é o quê, gente? Meu Deus do céu! O Restaurador de Rostos. Vamos ver, vamos ver se vocês adivinham, vamos brincar aqui, gente. Vocês lembram quando eu me apaixonei por um livro, há muito tempo atrás, numa terra distante, onde a gente não imaginava que muitas coisas iam acontecer, e que, enfim, né, a gente só usaria máscara se fosse pra assustar pessoas, porque somos dessas. Mas esse livro aqui, ele dominou, assim, a minha cabeça, foi uma época que eu fiz uma resenha virada, assim, não tinha dormido, não tinha visto nada, e, assim, eu li esse dia inteiro, eu lembro que foi, assim, uma coisa que eu falei, nossa, que livro fantástico, que foi Medicina dos Horrores, que foi incrível, tá? Que é também da Lindsay Fitzharris, que é uma, assim, é um livro, assim, maravilhoso, maravilhoso, que conta a história da medicina. Então, sim, Lister, tá? Joseph Lister, que é, né, basicamente, aqui, o personagem principal dessa história aqui, e tem resenha, eu vou deixar aqui embaixo, tá, a resenha desse livro, que tá no Leira do Amanhecer, por isso que eu tô falando, que eu acho que vou fazer um recorte por lá no Leira do Amanhecer, que é o seguinte, esse livro aqui, ele conta a história de todos os fracassos que aconteciam na medicina, quando eles não descobriam uma coisa básica, que era higiene. Então, basicamente, uma pessoa, ela passava por uma cirurgia, ela passava por uma operação, ou qualquer coisa assim, e, assim, mal se limpava o local e próximo. Então, os médicos, eles eram tratados menos ali do que, basicamente, um açougueiro. Então, eles, na verdade, tinham, inclusive, menos reputação que açougueiros. Então, era uma época bem difícil, né, pra medicina, e aí você percebe como faz pouco tempo. Então, como a medicina, ela é nova, isso dá um choque na gente, porque, pra você ter uma ideia, né, quando se descobre, aí vocês, obviamente, né, tem mais informações lá no outro livro, você percebe que tem o quê? Pouquíssimo tempo que se descobriram que é necessário, ao menos, lavar as mãos antes de iniciar uma cirurgia, que dirá, é, desinfetar, matar bactérias, e outras coisas. Então, isso aqui foi o que mudou a medicina, foi quando começou a higiene. Então, esse é um livro extremamente interessante, e que, na época que eu postei, foi assistido muitas vezes, inclusive, por estudantes de, não sei se estudantes de medicina, porque eles nunca se, enfim, falaram, mas eu tive uma moça, que ela era estudante de enfermagem, perdão, né, pra ser enfermeira, ela tava na faculdade, e ela falou que foi uma coisa que o professor dela passou, assim, por cima, e depois ela viu a resenha, e foi passada em sala de aula. Eu fiquei assim, ganhei o meu dia, era uma época que o cara era super pequenininho, assim, eu falei, nossa, ganhei, sabe, o Nobel do livro, seria mais ou menos isso, e nem fui eu que escrevi. Fiquei assim, me sentindo, né, o Lister. E assim, por incrível que pareça, como é um vídeo sobre o meu aniversário, estamos falando de um Ariane, então, basicamente, ele passou a vida inteira dele, inteira, tá, ele abriu mão de ser pai, ele abriu mão de várias coisas, pra provar, inclusive, ele praticamente treinou a esposa dele, ele teve uma esposa, e ele treinou a esposa dele, pra poder ajudar ele a fazer essas coisas. Então, assim, o cara, ele era apaixonado pelo que ele fazia, como um bom Ariane, extremamente apaixonado, quando é apaixonado, né, pelas coisas que faz, pelas pessoas, pelas coisas, elas são apaixonadas, elas se dedicam, e se preciso, dedica-se à vida, enquanto o olho estiver aberto, tá fazendo alguma coisa nessa terra, que é o que ama. Então, esse homem pra mim, além de ser uma excelente referência, assim, de resiliência, porque ele foi muito humilhado, ele foi muito, as ideias dele foram muito rejeitadas, tudo dele foi muito, assim, marginalizado no começo, pra depois as pessoas darem a mão à palmatória, e falar assim, caramba, pois é, tantas coisas passaram, eu achei que era tão melhor do que a sua, e aí, de repente, a sua faz tão sentido, e na verdade, se é pra eu escolher um médico, eu apoiei o outro, mas eu vou fazer com você, porque afinal de contas, o seu jeito pode dar mais certo, então, esse livro também conta sobre isso, sobre arrogância, e também sobre as pessoas, elas olharem, e só simplesmente, jogar em fora, a ideia de uma pessoa, que estava totalmente certa, então, não importa quantas pessoas, estejam juntas num grupo, o importante, é que essas pessoas, estejam fazendo coisas sérias, coisas boas, e coisas que de fato, né, sejam ali, importantes, para o que ela está fazendo, então, ele não dava pontos em nome, mas infelizmente, ele passou a vida, e basicamente, só no fim da vida, que ele foi ver o resultado, ali, do resultado da pesquisa dele, na verdade, seria mais ou menos isso, que era a higiene, e foi por isso, inclusive, a questão do Listerine, tá, o produto Listerine, vem de Joseph Lister, então, ele, é basicamente, assim, descobriu a higiene médica, então, hoje, se você, não é atendido por um médico, que acabou de operar um paciente, com uniforme, totalmente, arrasado ali, depois da cirurgia, foi graças a Joseph Lister, e aí, o que acontece, depois desse, veio, que eu já, né, imagino que seja, é, esse aqui, restaurador de rostos, e aqui, eu tô vendo aqui, junto com vocês, e diz o seguinte, tá, tá falando, né, é, da autora, da Lindsay Fitzharry, a premiada autora de Medicina dos Horrores, conta em detalhes, a incrível história de um homem, que, em meio à guerra, ajudou a fundar a era moderna, da cirurgia plástica, e aqui, tem algumas pessoas, Wall Street Journal, The Guardian, emocionante, e inspirador, o restaurador de rostos, conta uma história profunda, de sobrevivência, ressurreição, e redenção, e aqui, um relato comovente, e cativante, sobre um médico, extraordinário, e os homens, que ele reconstruiu, então, provavelmente, isso aqui, deve ser o início, da cirurgia plástica, tá, eu, né, na minha santa ignorância, consegui concluir isso, e são histórias reais, tá, aterrorizante batalha, de um cirurgião, para recuperar soldados, desfigurados, na primeira, grande guerra, então, ele via as pessoas, pessoas desfiguradas, e começou a tentar, fazer ali, algumas restaurações, então, mais uma vez, isso, né, a cirurgia plástica, ela foi feita, na verdade, originalmente, para reconstruir, né, para devolver, para as pessoas, aquilo, que elas perderam, e não, para dar às pessoas, o que, enfim, elas não perderam, né, a não ser, que elas tenham perdido, profundamente, a sua autoestima, aí, também, já é, uma outra forma, mas, eu sempre ouço, tá, de vários cirurgiões, assim, que a gente vê na TV, até mesmo em séries, seriados de TV, por incrível que pareça, esses atores, eles estão cheios de cirurgia plástica, representando um cirurgião plástico, dizendo que, para um cirurgião plástico, no fundo, ele trabalha estética, para poder se manter, ganhar dinheiro, que é o que as pessoas mesmo, elas também buscam, e eu não acho errado, a pessoa querer prosperar, mas, que na verdade, aquela, né, aquela coisa gratificante, é você poder, operar um lábio de purina, você poder, é, devolver para pessoas, muitas vezes, uma fala, através de, alguma, né, modificação, ali, no rosto, como eu já vi, algumas pessoas fazerem, já vi pessoas, cirurgiões plásticos, trabalhando juntamente, com outros médicos, por exemplo, para ver a questão, de gêmeos, né, gêmeos univiterinos, que acabam, sendo ligados, param isso, e devolvem para as pessoas, muitas vezes, a vida delas, pessoas que sofreram alguma, sei lá, alguma tragédia, um acidente, alguma coisa, moça que ficou com o rosto, bem prejudicado, e, quando ela passa pelas cirurgias, que foram muito, muito complicadas, a gente entende isso, também, com a questão de dor e tal, mas, aquele pouco que era feito, cada pouquinho, que era feito, tá, era, era muito comemorado, e ela, praticamente, ela nem, tentava chegar próximo, ao que ela era, ela comemorava, como se fosse um novo, um novo eu, sabe, uma nova pessoa, tipo, a pessoa que venceu, uma pessoa que foi salva, de alguma forma, né, do que aconteceu, e também teve uma moça, que foi atacada por leões, em uma, um passeio, eles não sabiam, e eles foram atacados por leões, não está aqui nesse livro, tá, mas são histórias aí, que eu vou guardando comigo, como uma boa pessoa, que ama histórias, tá, e, essas histórias, assim, elas são contadas, a gente guarda, e ela estava com a família dela, ela era muito jovem, uma moça muito bonita, classe média muito, aí já, não diria classe média, para a gente, seria extremamente ricos, eles estavam passeando, e simplesmente foram atacados, por um, por um leão, né, na verdade, e aí, o que aconteceu, foi que ela acabou, muito machucada, ela estava com o marido, com o pai, com a mãe, e, nesse momento, assim, ela não, é, acreditou, a mãe pulou, em cima, separou, foi uma história, assim, que podia ter, as duas poderiam ter ficado ali, sendo ali, vitimizadas, porque no fundo, elas estavam no lugar errado, e não o leão, o leão foi embora, né, e ela ficou, a moça ficou, a mãe teve, só, enfim, né, um machucado ali, mais ou menos superficial, na perna, mas a menina ficou muito machucada, o marido dela ficou do lado dela, mesmo ela ficando, assim, irreconhecível, e aos poucos, eles foram reconstruindo, ali o rosto dela, hoje, né, ela muito maquiada, ela parece, assim, o rosto dela, tem um ar, mas foram quase 15 anos, fazendo uma cirurgia, atrás da outra, então, essa é a importância, da cirurgia plástica, então, eu não conheço o livro, mas eu tô doida pra ler, acho que vocês já perceberam, que esses assuntos, eu gosto muito, então, eu, uma apaixonada, por séries médicas, histórias médicas, todo mundo sabe que eu amo, né, histórias médicas, ou histórias que, eu amo histórias, na verdade, essa é a realidade, né, principalmente quando elas são reais, e eu assisto muitas séries médicas, porque a maior parte das séries médicas, algumas outras séries também, além das, e séries também que levam ali, né, histórias ali de crime e tal, muitas são baseadas, né, em histórias reais, eu já trouxe vários casos ali, pro ler até conhecer, que tem isso, inclusive, que tiveram episódios de determinada série, que retrataram aquilo, assim também acontece, com filmes e séries também, é, que são feitas, nem todos os episódios são, mas, por exemplo, eu assisto O Resident, né, que agora, enfim, é uma série que foi, agora, de fato, vai ser encerrada na sexta temporada, já fica também aí uma dica, que retrata ali, um tratamento, né, pra pessoas que têm anemia falciforme, e aí vai falando de algum, de uma história real, de uma moça por trás daquela história, e também, tá, fala sobre uma mãe, né, que o pai luta até hoje, porque ela foi ter o filho, né, e acabou, é, passando por uma negligência absurda, ela era super jovem, e aí ela tinha já um filho de um ano e meio, classe média também, porque é um hospital, que não era um hospital público, no começo, quando isso aconteceu, então ela acaba, é, perdendo a vida ali, né, então ele, é um pai, a luta de um pai, com um bebê, porque ele teve um bebê que nem conheceu a mãe, e o outro, que ele chegou em casa, mostrou, né, o irmãozinho, a irmãzinha, e depois teve que dizer, olha, sua mãe infelizmente não veio pra casa, então essas histórias, elas são inspiradoras, e, eu acho que, a área da medicina má, é muito linda, independente de qualquer coisa, independente da gente saber, que é comércio, que, a gente sabe que tem tudo isso, mas também faz parte, tudo faz parte, a gente tem que entender que, esse é o sistema, então, intrínseca, eu só consigo pirar, neste livro, só consigo, só consigo pensar, e quando, vai me sobrar, aquele, aquelas quatro horinhas, vamos umas quatro horinhas, para eu só sentar, assim, com um café, e no chão mesmo, aqui, desse escritório, entre um caso e outro, e dar uma maratonada geral, aqui, nesse livro, tá, então, preciso terminar o outro, que eu também dei uma parada, né, mas também, é, foi um presente de aniversário, que eu dei pra mim, na verdade, então, amei, intrínseca, obrigada, tá, pelo presente, e só eu sei como, eu amei esse livro, gente, agora esse aqui, vamos lá, próximo, também da intrínseca, por isso que eu falei que esse, ah, meu Deus do céu, é agora, agora lascou, outro, gente, olha isso, olha, isso, olha, esse livro, gente, do jeito que eu gosto, calha manso, meu Deus, ai, que cheiro bom, ai, gente, eu preciso fazer uma coisa, eu amo fazer isso, gente, isso é tão bom, isso é tão terapeuta, ai, cheirar o livro, como é bom cheirar o livro, gente, ai, livro é tão bom, precisa nem dizer, também sobre medicina, mentira, a ascensão e queda, de uma das mais poderosas, famílias americanas, e seus criminosos, impérios, farmacêuticos, tínhamos acabado, de falar sobre, né, as coisas que acontecem, né, as coisas desenvolvidas para curar, que na verdade, muitas vezes, nada mais é do que, né, ai, grandes pessoas que estão fazendo uma coisa que muitas vezes não é eficiente, mas conseguem fechar ai com grandes conglomerados médicos, pra conseguir colocar isso em circulação, tá, enquanto as pessoas fazem tudo isso, tomam esses remedinhos e não se importam, quando vem de repente uma vacina, as pessoas simplesmente dizem, não vou tomar, porque eu não sei a procedência, e ele acha que aqueles remédios que eu tô tomando, ele sabe a procedência, assistam Residente, tá, assistam, entre outras séries médicas, mas é a que eu ando assistindo ultimamente, inclusive, tá, o ator principal, que faz o doutor Conrad Hawkins, ele vai, da primeira vez que eu olhei, acho que eu cheguei a comentar com vocês, quando comecei a assistir Residente, que eu achava que aquele ator que eu conheço, desde a época que ele fazia o Logan, numa série chamada Gilmore Girls, que eu era criança, quase, adolescente, quando eu comecei a assistir, ele vai para American Horror Store, então não precisa nem dizer, que assim, eu tô numa felicidade lascada, porque do dia que eu vi este ator, pela primeira vez, eu disse, esse menino tem a cara da American Horror Store, então está lá, e a próxima temporada já vai estar com ele, então, olha quanta coisa temos neste vlog, de presentes, eu tava mesmo, precisando conversar com os meus amigos, tá, então eu tô aqui, olha, estou arrumada, pelo primeiro Zoom Vlog, se eu não tô de pijama, pra conversar, né, falar aqui, estou aqui, recepcionando os meus convidados, para este aniversário muito tardio, então vamos lá, esse aqui foi escrito com primor, a partir de uma pesquisa exaustiva, e repleto de destemida determinação moral, este livro se lê, como um romance, e logo se tornará um clássico, diz a Sunday Times, mas a gente quer saber do que ele fala, porque agora, eu fiquei curiosa, porque afinal de contas, olhem a capa, um frasco, né, aqui, e o outro contém dólares, né, o outro contém dinheiros, tem dinheiros aqui dentro, então, O Império da Dor começa na Grande Depressão, com a história de três irmãos médicos, Raymond Mortmer, e Arthur Sackler, talvez eu esteja falando errado, mas, tudo bem, ou Arthur Sackler, enquanto trabalhava em um manicômio, Arthur conduzia pesquisas sobre transtornos, com substâncias ilícitas, dotado de um talento especial, para a publicidade, e o marketing, foi ele quem idealizou, a estratégia comercial do Vale, um revolucionário tranquilizante, para uma grande farmacêutica, com a primeira fortuna da família, que se tornaria uma das mais ricas e influentes do mundo, comprou a Purdway Frederick, uma fabricante de medicamentos, que acabou sendo dirigida por seus dois irmãos, 40 anos depois, Richard, filho de Raymond, assumiu a direção da Purdway, e o modelo que Arthur Sackler havia criado, para vender o Vale, manipulando médicos, influenciando os órgãos públicos, e menosprezando a capacidade, de adquirir dependência, foi então usado, para lançar ao mercado, um produto bem mais poderoso, que é o Oxy, que são os Oxy, 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 a gente escuta muito esse Oxy, Oxycodona, Oxycutin, entre outros remédios, quando a gente também assiste séries médicas, pessoas que são extremamente viciadas, nessas substâncias, porque são substâncias, que muitas vezes, elas podem ser usadas ali, existem pessoas que são viciadas, numa substância, que é a base, né, de, o ópio, né, na verdade, é aí que vocês, tira a conclusão de vocês, mas que tomam, se viciam, e tem grandes problemas, né, com esses remédios, o medicamento gerou uma receita, de cerca de 35 bilhões de dólares, caramba, é muito dinheiro, mas desencadeou, uma crise de saúde pública, ao qual centenas de milhares, de pessoas perderam suas vidas, O Império da Doura, é um retrato feiroz, da era dourada americana, e uma investigação implacável, da impunidade, entre grandes elites, e da ganância, que construiu, uma das maiores fortunas, do mundo, vamos lá, tem mais, tem mais, não, antes de chegar, na minha mãe, que eu já tenho até ideia, do que que é, porque, basicamente, é o meu presente, aqui tem tudo que eu amo, gente, provavelmente, livros, esse livro aqui, eu recebi, de alguém, não sei quem, vamos descobrir, porque eu tenho uma listinha, de livros, que eu quero ter, na Amazon, então, quem ainda, assiste vídeos antigos, eles conseguem, eu não coloco mais, hoje em dia, porque, quando, eu não sei, eu sempre acho que, assim, as pessoas podem pensar, que de repente, elas têm algum tipo, de obrigação, de me dar qualquer coisa, e não tem, então, eu tirei, né, a minha lista de desejos, que chega direto, na minha casa, então, se você, quer me mandar um presente, alguma coisa, me manda um livro, eu gosto muito, e, normalmente, lá, você não erra, porque tá lá as coisinhas, tá, e tem outras coisinhas, também, que às vezes, eu coloco lá, então, vem direto, na minha casa, e assim, eu me sinto, muito feliz, e também, posso fazer esses vídeos, agora que a gente tem um canal, pra fazer isso, né, que é o livro do Stephen King, ai, gente, como vai amar esse velhinho, lindo, gente, eu amo demais o Stephen King, ele é tão maluco, gente, muito gostando dele, mas tanto, tanto, tem vezes que eu gosto tanto dele, que eu tenho raiva, mas vamos lá, esse aqui, é um dos livros, do Richard Beckman, e que era um livro, do pseudônimo dele, que eu sempre comento com vocês, né, que os melhores, eu acho que, eu gosto mais do King, né, quando ele é o Richard, porque o Richard, escreve melhor que o King, eles são as mesmas pessoas, é, temos dois em um, temos dois em um, e eu vou contar uma coisa pra vocês, uma curiosidade, por que que ele tem, né, esse pseudônimo de Richard Beckman, porque é o seguinte, quando, antigamente, as editoras, elas tinham um limite, que você podia publicar de livros, e o Stephen King, ele escrevia pra comer, né, ele escrevia pra comer, então, basicamente, ele não podia ficar esperando, então, ele criava um pseudônimo, aí, ele pegou essa mania, né, de poder assim, publicar mais livros, porque ele usava um pseudônimo, mas ele não também recebeu, não recebeu os louros, né, ele recebeu só os lucros, e o que, e era o lucro que, enfim, visava ali, que ele visava, só que depois, quando ele procurava uma coisa mais obscura, uma coisa mais assim, né, que ele achava que na época era muito pesada, ele simplesmente usava o pseudônimo, ninguém sabe, então, muito bons livros que a gente vê hoje, ali, assinados, né, pelo Stephen King, na verdade, eles eram desse pseudônimo, na época que foi lançado, porque ele usava isso, como forma, né, de não comprometer o nome dele, a reputação dele, que sempre ali foi, desde o começo, enfim, né, oscilante, mas ele já tinha, depois teve uma época, a época de ouro, a época dourada dele, e até hoje ele é aclamadíssimo, eu amo ele de paixão, amo as histórias dele, acho que posso dizer pra vocês, que eu tenho um grande, mas um grande acervo dos livros dele, e são maravilhosos, assim, talvez, os mais incríveis, assim, mas enfim, e este aqui é a longa marcha, os livros de Beckman, contrariando a vontade da mãe, o jovem Ray Garrett, está prestes a participar, da famosa prova de resistência, conhecida como, a longa marcha, que presenteia, o vencedor, com um prêmio, qualquer coisa, que ele desejar, pelo resto da vida, isso, mas isso, me lembra muito, a maldição, que antigamente, na época que eu comprei, ainda tem essa capa, chamava maldição do cigano, e depois eles tiraram isso, tiraram a palavra cigano, como fizeram também, com o livro, a Agatha Christie, do conto, acho que era dos Três Negrinhos, depois eu não consegui encontrar, porque mudou, hoje é, e não restou nenhum, porque eles disseram, que essa palavra, ela era uma palavra, enfim, uma palavra que não era mais aceita, então eles mudaram, e fizeram muito também, com alguns livros, então você às vezes procura um título, e você não encontra, porque ele mudou mesmo, quando eles fazem, uma nova tiragem, eles mudam o título, e esse aqui, ele tem a, a maldição do cigano, é uma delas, por usar a palavra cigano, que é teoricamente, uma palavra preconceituosa, para o povo românio, então, esse negócio de, conseguir qualquer coisa, que você desejar, pelo resto da sua vida, é a coisa mais maluca, do mundo, quem lê a história, de vampiro, sabe o que é, pelo resto da vida, ou pela eternidade, isso não é uma boa, nunca é, uma boa coisa, no percurso anual, que reúne milhares, de espectadores, sem garotos, devem caminhar, por rodovias e estradas, dos Estados Unidos, acima de uma velocidade, mínima estabelecida, para se manter na disputa, eles não podem, diminuir o ritmo, nem parar, para cada infração, as regras do jogo, lhes confere, uma advertência, ao acumular, mais de três penalidades, o competidor, é eliminado, de forma, permanente, e não há linha, de chegada, o último a continuar, de pé, vence, imagina o que deve acontecer, com esse povo, continuar de pé, angustiante, impossível de largar, a longa marcha, é a narrativa, distópica, sobre uma competição, em que, os participantes, não tem mais nada, a perder, além de sua própria vida, ninguém, escreve terror psicológico, melhor que, tivinha, isso, obrigada, concordar, então, estes foram os livros, esse aqui, ele é da Suma de Letras, mas, deixa eu olhar aqui, a pessoa, não mandou, o nome, mas você, que me apresentou, com este maravilhoso livro, muito obrigado, porque, normalmente, quando eu recebo assim, você pode pôr um cartãozinho, normalmente, a pessoa põe, pelo menos, o nome, e, realmente, não tem nada aqui, deixa eu ver aqui, nadinha, 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 de quem foi, esta pessoa iluminada, que me mandou, este livro maravilhoso, que eu amei muito, muito obrigada, para você, que me mandou este livro, provavelmente, você conhece, minha paixão, por King, então, muito obrigada, agora aqui, vamos ver, este pijama, aqui, isso aqui, é de mames, essas sacolas, super lindas, que depois, eu não consigo jogar fora, pá, pijama sem ar, brincou comigo, mentira, ai, gente, é daqueles fofinhos, que eu coloco, faço vídeo, para vocês, para assistir vlog, todos que eu tenho, vocês sabem, que minha mãe, tem um dia de aniversário, ela sempre me dá, e ela me dá, coisas muito fofas, eu tenho um, já acho que uns, quatro anos, que é um hobby, é de carneirinho, e ele tem orelha de carneirinho, e ele é muito fofo, assim, coloca três cobertores, daqueles assim, muito fofinhos, e você tem aquilo, na verdade, tem mais tempo, porque eu lembro, que quando o Paul, eu peguei o Paul, o Paul ficava no bolso, desse casaco, desse, desse, é, é um hobby, eu não sei, eu chamo de meu ursinho, então, eu não sei, e eu sempre falava, aqui de dentro, daquele hobby branco, que era de carneiro, saia um panda, que na verdade, era um gato, que é o Paul, que a gente ainda não sabe muito bem, se o Paul é um panda, um gato, ou um cachorro, tem que descobrir, mas tá tudo bem, eu amo ele como ele é, olha isso gente, minha mãe, ela, de verdade, minha mãe, ela pensa ainda, que eu tenho, que eu sou um bebê, de verdade, eu tenho que admitir, sem muita vergonha, sou o bebê de minha mãe, não tem jeito gente, rosa, com branco, olha isso aqui, gente, tem um ursinho, isso é um Paul, é um Paul, eu, eu aqui passei, indo na padaria, de um ursinho, um Paul, é a minha casa, que eu não quero, nem ver a calça, deve ser muito rosa, ai mãe, eu chamo de mãe, olha isso, se você ficou, com inveja, desse pijama, ela comprou, essa ceia, porque veio na sacola, minha mãe, cara, eu não vou fazer essa sacanagem, mas a minha mãe, ela é complicada, porque ela, ela tem, uma coisa com ela, que ela, às vezes, ela esquece de tirar os preços, ela esquece de tirar as notas, então, olha a calça, gente, olha isso, olha a fofura disso, gente, olha isso, eu não preciso de admitir, que, a ceia tem pijamas, que caramba, são viciantes, sério, por isso, os de inverno, os de inverno, são os melhores, são muito bons, agora, vamos ver as ideias, eu vou deixar o último, hein, que eu sei que foi alguma coisa, que ela fez, então, eu vou deixar o último, porque, os últimos, nunca são, os menos importantes, então, vamos lá, uau, ai, mentira, olha essa chaleira, gente, caramba, é isso aqui, que ela tinha que ensinar, né, no canal dela, lá, gente, mas isso é muito lindo, eu contei pra vocês, da roda, que ela tinha feito, na outra casa, pra mim, era uma roda, de bicicleta, pintada, desse jeito aqui, com as flores, gente, mas é que assim, eu amo chaleira, pra fazer enfeite, então, o que que eu fazia muito, por isso, eu tô até entendendo, esse presente, nossa, mas ficou muito lindo, gente, isso, ficou muito lindo, vou colocar em lugar de destaque, no meu banheiro, já não cabe mais coisa, né, então, vai ser um lugar de destaque, na minha sala, embelezando, junto com a minha lata, da granada, o granado, me mandou um sabonete, obrigado granado, viu, tá bom, mas continue usando, tudo da granada, que eu sou assim, né, síndrome do vira lata, bom, então, meus agradecimentos, tá, primeiro, pra minha mãe, né, obviamente, que eu não abri o presente, e também não abri o presente, da minha irmã, obrigada, ideia, e queria agradecer pelo Império da Dor, e o Restaurando Rostos, eu só tenho que dizer pra Intrínseca, que assim, tem como, a pessoa dormir, Intrínseca, eu preciso dormir, às vezes, pelo menos, às vezes, e agora, como é que fica, eu li este livro, em 18 horas, eu não, eu não posso ter tantos livros, assim, estes livros, são assim, insuportavelmente, abandonáveis, não dá pra suportar, abandonar esses livros, gente, dá, eu preciso lê-los agora, e desculpa, não estou indo, tá, não estou escolhendo, mas vou ler primeiro, obviamente, o Restaurador de Rostos, porque assim, essa altura é fantástica, Intrínseca, obrigada, tá, obrigada mesmo, obrigada também, você inscrito, que mandou pra mim um presente, amei, você foi lá, procurou, tá, minha listinha, que tá, acho que em vídeos muito mais antigos, provavelmente você é inscrito no canal há muito tempo, então, muito obrigada, foi um aniversário muito xoxo, até este momento, que eu estou até com a bairra suando, felicidade, porque eu estou aqui com vocês, e eu estava com muita vontade de dividir isso com vocês, mas eu precisava de um momento que de verdade eu tivesse um sorriso sincero, pra colocar aqui neste vlog, pra vocês que deve ter ficado gigante, então, eu tenho certeza que, pelo menos agora, com as coisas mais calmas, com o meu filho, né, mais calmo, ali a situação do meu filho um pouco mais calma, eu com certeza, tinha condição de gravar esse vídeo pra vocês, agradecer todos os votos de feliz aniversário, que vocês deixaram pra mim na época, né, então assim, pelo menos, foi um dia muito, mas muito feliz, que me ajudou a carregar, de repente, a bateria, pra partir pra essa, né, nova, essa pequena jornada, porque eu tenho certeza que isso aí já tá, né, se Deus quiser, já vai dar tudo certo, que foi com o meu Jimmy, então, talvez se eu não tivesse tido tanto carinho, não tivesse tido tanto apoio, não tivesse recebido tantos votos de felicidade, de bem-estar, eu não teria conseguido, então, muito obrigado, porque a gente também, vocês sabiam que é possível, sim, a gente acabar não conseguindo sobreviver por amor? Existe uma síndrome de coração, uma doença no coração, que é vulgarmente conhecida como a síndrome do coração partido, depois dei uma pesquisadinha nisso aí, eu acho super, assim, estranho, eu sempre achei que era besteira, mas, mais uma vez, assistindo séries médicas, eu acabei descobrindo que é real, vocês, obrigada, e, beijos do Jimmy também, tá, melhor, patinhas, e encostadinhas de nariz, pra quem tem gatinho, uma gatinha sabe o que isso significa, obrigada por tudo, bebês, a gente se vê na próxima, fui!